Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar eu quero falar a respeito de um novo evento de futebol que vai começar no dia 1º de dezembro, tá? Olhem só o que o Anzitz comentou aqui. Um novo evento de tarefas por site estará disponível em breve, que se chama Fortnite Academia de Futebol, que o evento vai durar exatamente uma semana, do dia 1 até o dia 8 de dezembro. Jogue três jogos na Ilha Criativa da Academia de Fortnite para ganhar o Spray Fortnite FC, que é o Spray ali de baixo, tá? Provavelmente vão ter mais missões, assim como o evento de futebol que aconteceu aí agora, que a gente consegue experiência e tudo mais. Eu acho que esse novo evento vai ser basicamente a mesma coisa, tá ligado? Vão ter sete missões, a gente vai ter que se inscrever num site, como ele falou, vai ser através de um site. Aí todas as missões a gente consegue XP, né? Completando ali algumas delas, a gente consegue o Spray como recompensa também. Isso ajuda bastante a galera que é XP agora no final do capítulo e tudo mais. Mas enfim, pelo jeito não vai ter somente recompensa, desafio com relação a isso. Algumas skins vão estar recebendo esse estilo aí, digamos que da Academia de Futebol também. Olhem só, de acordo com o Anzitz, a skin do Lebron James vai estar recebendo essa variante. A gente não tem certeza ainda se vai ser uma nova skin ou um novo estilo pro personagem. Eu acho, me parece ser um novo estilo só, tá? Não tenho certeza, claro, eu não vou confirmar, mas me parece, né? E também a skin da Chloe Kim vai estar recebendo a variante da Academia de Futebol, tá ligado? Então se você tem essas skins da conta, né? Fique ligado, semana que vem você pode estar recebendo um novo estilo ou vamos ver se vai ser uma nova skin sendo vendida na loja, né? De qualquer forma, fique ligado, né? Um último evento, pelo jeito, aqui do capítulo 3. E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar com vocês agora é um spoiler do evento final, tá? A gente sabe que tá rolando muitos vazamentos por aí. Inclusive, né, já quero comentar que os vazamentos que eu comentei com vocês aqui no canal, essas três imagens aí, tá ligado? Elas foram confirmadas que são fakes, tá? Ou seja, nenhuma dessas imagens são reais. Eu quero uma parada boa, né? Afinal, então agora a gente não sabe, né, nada do evento ao vivo através dessas imagens. Mas outras coisas estão sendo compartilhadas por aí. E uma delas, muita gente tá comentando que é um vazamento real. E me parece, né, ser muito verídico mesmo. Enfim, né, quem não quiser ver, não é, não vai comprometer, né, 100% a experiência. É somente a tela final do evento, tá ligado? Ou seja, quando os servidores ficarem offline. É como se fosse a tela do buraco negro. Só que vai ser um pouco diferente, né? Mas se você quiser pular, né, adiante até o minuto exato que estou mostrando aí na tela. Enfim, né, pra quem quiser conferir, é esse vídeo aí, manos. Como vocês podem ver, é basicamente a tela final do evento em que a gente vai ficar no espaço, certo? A gente pode ver ali que a gente vai estar no espaço, vai ter o ponto zero também. O que faz muito sentido. Afinal, a gente sabe, né, que aparece, por exemplo, o espaço nessa imagem que a Epic Games compartilhou. Que tem ali, né, o panqueca e tudo mais. E eu até tinha comentado, né, que provavelmente a gente iria estar no espaço. Aí, né, quando os servidores ficaram offline. Todo mundo, acho que já tava meio concordando com isso, né? Porque faria muito sentido. Afinal, o mapa provavelmente vai ser destruído. Ou seja, né, estaremos no espaço. E esse vídeo aqui, né, que foi vazado, me parece ser bem verdadeiro, tá? Muita gente tá comentando que pode ser fake sim, né? Claro que a gente não tem certeza. Mas tem, né, toda animaçãozinha ali e tudo mais. Me parece ser verdade. Eu já tive errado, né, de vez em quando também, né? Muitas coisas que eu acho que é verdade são fakes. Porque a galera manda muito bem em fazer coisa fake. Mas essa aqui, manos, comentei também a sua opinião. Se você acha, né, que é verdade ou não. Então, né, vamos ver, né, assim que o evento terminar, se isso aqui vai se tornar verdadeiro. De qualquer forma, né, tá aí o espaço, né, pelo jeito pode aparecer no final do evento aí do capítulo 3. E agora eu quero falar a respeito de um possível evento que pode acontecer já no início do próximo capítulo. Um evento com o Rocket League. A gente sabe, né, que o Rocket League já pertence à Epic Games. Então, já teve, né, diversos eventos aí no Fortnite e tudo. E olhem só, a galera tá falando bastante disso. Porque recentemente foi divulgado um trailer no Rocket League, né, um evento ali que teve por lá. E a gente pode ver nessa cena do trailer que tem uma fenda do Fortnite em cima dessa arena. Certo? E claramente é uma fenda do Fortnite. Ou seja, né, pode ter relação com o jogo sim. Mas o que acontece? Muita gente talvez não sabe. Essa fenda apareceu ali em cima dessa arena no Rocket League. Porque há uns dias atrás, né, foi lançado o E-Plast do Fortnite no Rocket League, né. A gente sabe que chegou o Octane do Rocket League no Battle Royale do jogo. E nesse mesmo tempo, né, chegou o E-Plast do Fortnite no Rocket League, certo? E ele entrou, digamos que na arena, ele entrou no jogo através dessa fenda que já tinha aparecido em outro trailer. E agora a fenda voltou a aparecer nesse trailer aqui de um novo evento. Certo? Então, realmente, a Epic Games manteve essa fenda ali. É um pouco estranho, tá ligado? Porque geralmente eles poderiam colocar sua fenda pra divulgar o E-Plast no jogo, né. E acabou mantendo nesse outro trailer. Então, pode ser, né, que realmente faça sentido, né, algum certo evento, né, com relação a esses dois jogos. Ou o que muita gente tá comentando é que é um easter egg de que pode voltar no mapa Cidade da Sorte. Aí você me pergunta, como assim Cidade da Sorte? Porque é o seguinte, se a gente olhar essa arena do Rocket League em específico, ela é muito parecida com a Cidade da Sorte, né. Tipo, o design ali tudo, tá ligado? Essa parada meio asiática ali, construções asiáticas, até as árvores, né, rosinhas e tudo. Realmente, né, são muito, muito semelhantes. Então, né, tem uma galera teorizando que essa fenda indica, na verdade, que Cidade da Sorte vai aparecer no mapa do Fortnite no próximo capítulo. É um pouco de loucura, né, pensar isso, porque são dois jogos distintos. Então, eu não sei se a Epic Games vai colocar uma dica dessa num trailer de outro jogo deles, certo? Mas, enfim, né, tá aí se você quiser comentar se você acha que essa teoria faz sentido ou não, né. Enfim, né, também comenta se você gostaria que Cidade da Sorte voltasse aí no jogo no próximo capítulo. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar a respeito do passe de batalha, né. Estamos muito perto já do final da temporada, do capítulo. E olhem só, né, o Ian Zitz comentou aquela notícia, né, a respeito do passe, né, que muita gente gosta de saber. E ele escreveu o seguinte, ó, que essa temporada já foi 92% concluída, né. Resta seis dias para terminar, então, já tá na reta final aí da temporada. Para alcançar o nível 200 do passe de batalha, hoje, você precisa estar, no mínimo, no nível 190. E se você quer chegar no nível 100, né, você tem que estar hoje no nível 95, né. Comenta aí como que você tá lembrando, né, que essa informação aqui é tirando as missões. Ou seja, se você tem missões acumuladas, com certeza elas vão ajudar, né, você upar bem mais rápido do que isso aqui. E claro, né, também tem missões de evento, né, falo no começo do vídeo a respeito de um novo evento de futebol que vai chegar agora em dezembro, né. Que vai ter XP também, provavelmente. Então, né, isso com certeza ajuda bastante, tá ligado? Eu, por exemplo, não tô no nível 95 ainda, mas eu vou pegar nível 100, né, tranquilinho até o final da temporada. Quer dizer, né, tranquilinho, vocês estão ligados, vai ser no último dia, né, como sempre, mas é isso aí, né. Enfim, né, comenta aí como que você tá, se você tá atrasado, tá adiantado, né, qual nível você deseja pegar agora nessa última semana aí. Para finalizar, mano, só falando uma curiosidade da loja, porque esses dias voltou uma skin que não voltava há muito e muito tempo, tá. E eu tô falando do Munitions Major, que é essa skin aí do Jones e Soldadinho, né, em comum, que apareceu, né, agora dia 23 de novembro, certo, essa última semana aí. Só que antes disso tinha aparecido pela última vez no dia 6 de setembro de 2019. 1.178 dias, né, ela ficou sem aparecer na loja, o que é muito tempo. No caso, uma das skins mais raras aí, né, que não voltava há mais tempo, né, ela acabou voltando. Eu esqueci de falar sobre isso no dia, certo, mas só alertando agora, né, então se você acabou comprando ou se tava afim, né. Que bom, né, porque realmente você ficou muito tempo aí esperando ela voltar, né, pelo visto. Mas enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que o vazamento ali da tela final é real ou não, certo. Agora a gente tá muito perto já do evento, já vai ser no sábado, muita coisa talvez apareça na comunidade, né. Claro que quando tiver vazamento importante, né, eu vou estar comentando aí, né, com vocês aqui, né, pra pular o vídeo, né, quem quiser ver e tudo mais, né, respeitando todo mundo, claro, que não quer nenhum tipo de spoiler. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau.